Olá, se você vai fazer a prova da ESPCE, essa dica é pra você. Nesse vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o uso das conjunções. Mas antes, já deixa o seu like, inscreva-se aqui no nosso canal, que assim o YouTube avisa você todas as vezes que eu postar um vídeo com uma dica matadora para um vestibular militar. Bom, vamos começar. Olá, pessoal, eu sou a professora Meg, sou professora de inglês há 33 anos, e nós vamos conversar hoje um pouco sobre a prova da ESPCE. Bom, turma, nosso assunto de hoje são as conjunções. Normalmente, a prova traz questões com múltipla escolha e espaços em branco no texto, para que você possa completar esse texto aí com as conjunções. Bom, galera, nós vamos ter dois tipos de conjunções. As conjunções coordenadas, como em português, né? Que são as conjunções coordenadas alternativa, explicativa, adversativa, aditiva. E aí nós vamos ter também as conjunções subordinadas, que são as conjunções temporais, concessivas, conclusivas, consecutivas. Então, é muito importante aí que você estude bem esse assunto. Dentro do que mais cai na prova da ESPCE, do que mais é cobrado, que a gente vê aí, é principalmente o however, né? Como conjunção adversativa. E também o although, even though, inside of e despite. Então, fiquem bastante espertos aí quanto à utilização dessas dicas que eu estou dando para você, dessas palavrinhas que eu estou dando para você. E não tem jeito não, turma. Tem que sentar e tem que memorizar mesmo. Não tem fórmula mágica, tem que estudar, tem que entender bem aí qual que é a ideia de cada uma delas, porque a prova de inglês cobra de você o mesmo conhecimento que cobra de você do português. Então, vamos aí à nossa dica de hoje. Bom, no caso aqui, eu separei algumas conjunções que são as que mais caem aí na prova da ESPCE, né? Para que você possa dar uma estudadinha nelas. Então, nós temos aí o end, o moreover, o in addition, o furthermore, que são conjunções aí de adição, however, yes, nevertheless, que são de contrariedade, né? De uma ideia contrária, são as adversativas. O or, o neither nor, e o either nor, que são as alternativas. Because, because of, e do to, explicativas. O does, o therefore, que são aí, então, no caso, conclusivas. O although, que é concessiva. O once, o since, o then, que são temporais. Então, vocês precisam estudar aí essas palavrinhas, essas conjunções. Elas são muito importantes. Elas também são chamadas aí de clause markers, porque elas vão fazer a junção entre as orações. Bom, como eu já disse, turma, normalmente na prova da ESPCE, você vem aí com um texto, um espaço no texto, para que você possa completar com uma dessas conjunções. Aliás, a prova da ESPCE é toda assim. Normalmente, ela traz aí, normalmente, quatro textos com três questões para cada um deles. E ela vai trabalhar essa parte estrutural, tirando os elementos de dentro do texto, para que você possa completar, então, aí, o texto com o tópico que ele vem pedindo. Ou condução, ou pronome, ou preposição. Então, isso é uma característica da prova da ESPCE. Bom, pessoal, as conjunções, elas são usadas para unir duas orações. Então, aqui eu tenho alguns exemplos usando algumas das conjunções que eu mencionei no slide anterior. Então, tem lá, I like dancing and running. Eu gosto de dançar e correr. She's kind, so she helps people. Ela é gentil, então, ela ajuda as pessoas. John likes tea, but Anthony likes coffee. O John gosta de chá, mas o Anthony gosta de café. I went swimming, although it was cold. Eu fui nadar, embora estivesse frio. I've been so happy since I moved to Chile. Então, a vida é muito feliz desde que eu mudei para o Chile. E, because of him, I learned how to start my own business. Por causa dele, eu aprendi a começar o meu próprio negócio. Então, aqui você vê como que ela vai fazer essa interligação entre duas orações ou dois itens dentro de uma mesma oração. No caso, aí, do dancing e running, né? Porque eu estou juntando aí dois verbos no gerudo. E, nas outras, eu estou usando aí, eu estou juntando orações. Bom, então, aí vocês estão vendo como que a gente vai usar essas conjunções para unir ideias e unir as orações umas nas outras, né? Então, vamos ao exemplo que ele traz aí para a gente da prova. Bom, aqui no caso, eu tenho Então, aqui no caso, ele está simplesmente pedindo para que eu encontre um sinônimo da conjunção e é, e aqui no caso, vai ser o however. Eu já vi também algumas questões na prova, onde eu já disse para vocês, ele vai tirar a conjunção ali do texto, do espaço, e vai te dar algumas opções nas alternativas para que você possa, então, achar a conjunção que melhor completa ali aquele espaço. Turma, mais uma vez, não tem jeito, tem que estudar. Faz aí uma tabelinha, coloca o que elas significam, coloca as que são parecidas, entendeu? Entre elas, para que você possa memorizar e, na hora que vier uma questão desse tipo, onde você tem que falar sinônimos, trocar uma pela outra, ou até mesmo completar uma oração, você saiba o que fazer. Bom, turma, espero que você tenha gostado dessa dica de hoje. Mais uma vez, se você gostou, deixe o seu like e inscreva-se no nosso canal. Nos nossos comentários aqui embaixo, eu estou deixando o link do meu curso preparatório para a EA e para a ESPC no Hotmart. Se você tiver interesse em se preparar e gabaritar essa prova, vem estudar comigo. Um grande abraço e até a próxima.